O Playstation 2 foi a casa de diversos clássicos que são incríveis até os dias de hoje. E não é à toa que vários desses games foram relançados para o Nintendo Switch, que além de poder jogar na frente da TV, também poderá jogar de forma portátil, levando ele para qualquer lugar. Por isso, hoje eu vou te mostrar 15 jogos de PS2 que você pode jogar agora no seu Nintendo Switch. Inclusive, se você está pensando em comprar esse console da Nintendo, fique sabendo que no nosso grupo de ofertas no Telegram, eu postei diversas promoções do Nintendo Switch OLED, saindo por menos de R$ 2.000. E você ainda pode também baixar o mais barato para o seu navegador, que ele compara o preço do console em diversos sites, aplica cupons de desconto, tem histórico de preços e cria alertas para você não perder nenhuma promoção. É totalmente de graça e o link do grupo e da extensão vai estar aqui na descrição. Beleza? Começando com GTA San Andreas, que eu nem preciso explicar para vocês, né? Simplesmente, o maior título do console da Sony foi o que mais vendeu no PS2 e também é um dos maiores jogos já lançados de todos os tempos. Quando se fala de PS2, GTA San Andreas é uma das primeiras coisas que vem na sua cabeça. O game também chegou no Switch junto daquela coleção do GTA The Trilogy Definitive Edition, que saiu em novembro de 2021 contendo os três jogos originais do PS2, que é o GTA 3, o Vice City e o San Andreas e prometia entregar uma versão com gráficos e jogabilidade atualizada. No entanto, os jogos sofreram muito com bugs, bugs aqueles que no PS2 a gente se divertia, mas aqui era bug que atrapalhava a experiência mesmo, né? E tava um negócio meio mal acabado. Principalmente a versão de Switch se comparada às outras versões, o que fez a internet virar baixo na época do seu lançamento. Apesar disso, é possível ter uma experiência bem melhor hoje com o GTA San Andreas no Nintendo Switch, porque ele recebeu algumas atualizações, patches de correções e tudo mais. É um daqueles casos que vale a pena você pegar quando tiver em promoção. Devil May Cry é outra franquia que, além de marcar muita gente no PlayStation 2, também nasceu nesse console. Lançado originalmente em 2001 como um exclusivo da plataforma da Sony, o game Hack'n'Slash foi um fenômeno e um dos maiores sucessos da Capcom, garantindo duas sequências, fechando a trilogia inicial das aventuras do Dante e suas lutas contra os demônios. E por ter jogos tão icônicos, não demorou muito pra trilogia começar a ganhar relançamentos pras gerações futuras com aquelas coleções em HD dos três jogos. E em 2021 foi a vez do Nintendo Switch. E basicamente aqui se trata daqueles mesmos games, com alguns ajustes na resolução, pra você poder jogar nas TVs zonas de hoje em dia, né, em Full HD e tudo mais. Teve algumas melhorias gráficas e na jogabilidade também, só que o destaque aqui fica para o terceiro jogo, que conta com alguns recursos novos, como o modo freestyle, que permite que o jogador mude o estilo de luta e armas a qualquer momento, com apenas um toque no direcional do controle. Melhorias também no sistema de armas e a possibilidade até do co-op local com mais um amigo seu. Isso mesmo, é o modo Blood Palace, que é meio que o modo survival, que permite dois jogadores dividindo a mesma tela nessa versão. Um jogando com o Dante e o outro com o Virgil. O mais engraçado é que no Playstation 2 mesmo, tinha como você jogar de duas pessoas, mas era bem limitado e diferente do que foi relançado aqui nessa versão modificada. Inclusive você precisava de uma roupa pra você fazer um clone do Dante, pra poder controlar o segundo controle. Era mais um quebra-galho do que um co-op de fato. E muita gente nem sabe disso hoje em dia, tá? É um daqueles jogos com multiplayer escondido. Katamari Damacy foi lançado pro Playstation 2 em 2004, ou seja, vai completar 20 anos agora. E traz uma aventura com puzzles, onde vemos que o rei do cosmos acidentalmente destruiu a lua e as estrelas também. Cabendo ao nosso personagem, que é o príncipe, recriar os astros, e a gente faz isso rolando uma bola mágica, que vai catando tudo pelo caminho, até virar um amontoado gigante de objetos. E é isso o jogo, é pura bizarrice. E olha aqui, pode não parecer, mas o Katamari é um ótimo jogo, tá muito criativo e totalmente maluco, e conta com inúmeras sequências. Pra quem curte música japonesa, inclusive, vai adorar a trilha sonora desse game aqui, porque é espetacular. E em 2021, o Nintendo Switch recebeu sua versão remasterizada do game, Katamari Damacy Reroll, que revitalizou o primeiro jogo da série, com polimentos gráficos, resolução em Full HD e cenas totalmente refeitas. Fora isso, a versão do Switch permite o uso do Joy-Con, com controles de movimento que se encaixou muito bem na jogabilidade do game aqui. Eu lembro que no Playstation 2, você controlava o personagem com um analógico e a câmera com o outro pra rodar a bola e tal. Não era muito comum a gente usar o segundo analógico ainda, eu não jogava muito FPS, então eu estranhava bastante usar o segundo analógico. Era meio que os primórdios ali do uso desse segundo botão do controle. Mas aqui caiu super bem esse controle de movimentos, viu? Ah, e aproveita depois, vai lá no Google e digita Katamari Damacy pra você se divertir um pouquinho. Fica a dica aí, viu? Parece que 2021 foi o ano do Switch receber relançamentos, e Resident Evil 4 também ganhou sua versão pro híbrido da Nintendo. Bom, esse é mais um daqueles jogos que não precisa muito de apresentações. Já falamos bastante dele aqui no canal, e claro, a gente não pode nem esquecer de lembrar daquela versão icônica do Zibu, onde o zumbi é azul. Eu adoro sempre lembrar essa versão, porque é maravilhoso. O game foi originalmente lançado pro GameCube, não foi nem pro Play 2 em 2005, mas foi realmente no PS2 que ele fez muito sucesso e se tornou um fenômeno, trazendo todos aqueles elementos que iriam influenciar os jogos de ação a partir dali. Apesar de ainda ser um grande jogo até hoje, a versão de Nintendo Switch não traz nenhuma modificação ou coisas diferentes pra ele. É basicamente o mesmo jogo em HD, com o único atrativo de poder ser jogado no modo portátil do console. Fora isso, é o bom e velho Resident Evil 4 de sempre. Não é nem o remake, é realmente aquela versão que a gente jogava lá no PS2. Final Fantasy XII foi o game que trouxe muitas mudanças pra franquia, agradando muitos fãs e desagradando alguns também. Independente disso, o game foi mais um grande título de sucesso no PlayStation 2, lançado em 2006. E é um daqueles jogos que você pega pra jogar hoje, mesmo ligando no PS2, e você fica impressionado com aqueles gráficos, porque é muito bonito. Sem contar naquele estilo inovador, das batalhas agora que em vez de ser de turno, eram em tempo real, com uma misturinha de turno ali, coisa que ficou inclusive pro Final Fantasy XV e XVI também, né? Eles reaproveitaram bastante desse sistema que eles inventaram lá atrás. Tinha também aquele sistema de Gambit, onde a gente podia programar as ações dos nossos membros do nosso grupo, colocando um monte de firula lá pra você ficar mais rápido, mais forte e tal. Era uma doideira, você ficava horas e horas configurando, procurando inclusive a melhor formatação ali pra você ficar muito roubado nas batalhas. E eu não posso esquecer também do sistema de classes, onde você podia progredir com o seu personagem ali e tudo mais. Era um jogo absurdo, e com certeza explorou o máximo do potencial do console da Sony na época. Porém, Final Fantasy XII The Zodiac Age chegou em 2019 pro Nintendo Switch e outras plataformas trazendo uma experiência melhorada do jogo. Além de melhorias visuais, como resolução e de texturas gráficas, o título trouxe também uma coisa muito legal, que era o fato de você poder agora acelerar ele. Sabe quando você joga no emulador e você coloca lá pra passar mais rápido, porque o load tá demorando muito? Ou você quer ficar farmando e aí você aperta lá o acelerador do emulador pra fazer o negócio mais rapidão, a música fica acelerada e tudo mais? Pois é, tem isso aqui agora de forma nativa dentro do game, porque é um jogo antigo, hoje em dia nem precisa muito desse grind, de você ficar farmando toda hora, aquela coisa errada e tal, todo mundo quer economizar tempo, então eles colocaram isso de forma nativa e o melhor de tudo, a música não fica bugada, só o jogo que vai ficar acelerado. Então, é até um negócio melhor do que um emulador, tá ligado? E é um jogão, viu? Vale a pena. E já que a gente entrou aqui agora no mundo do Final Fantasy, né, eu não posso deixar de falar também do Final Fantasy X, que foi um dos mais aguardados da franquia. Todo mundo queria ver como que seria um novo jogo da franquia, no então novíssimo e poderoso Playstation 2, na sua época de lançamento. E o resultado não decepcionou. O Final Fantasy X é até hoje um dos jogos mais queridos pelos fãs da série, com belos gráficos pra época e um estilo visual que chama a atenção até hoje. O jogo fez tanto sucesso e foi tão marcante, que foi o primeiro jogo da franquia a ganhar uma sequência direta, que foi o Final Fantasy X 2, que trouxe muitas mudanças em relação ao primeiro, principalmente em seu estilo e narrativa. E mesmo não tendo o mesmo sucesso do primeiro, na verdade, esse jogo gera até briga entre os fãs até hoje, ele ainda assim conquistou uma base sólida de fãs. E pra alegria da galera que tem Nintendo Switch em 2019, a Square Enix lançou uma versão remasterizada tanto do Final Fantasy X e do X-2, como parte de uma coletânea mesmo pra você poder jogar agora nos consoles mais atuais. Então aí teve melhorias gráficas, nas texturas e tudo mais, e no Nintendo Switch tem aquela bela vantagem de você poder jogar em qualquer lugar. Clonoa é uma franquia de jogos de plataforma que começou lá no primeiro Playstation e se destacou como a principal franquia de aventura e plataforma 2.5D, tendo sua sequência que foi o Clonoa 2, que esse sim foi lançado pro Playstation 2 em março de 2001, mantendo basicamente a mesma jogabilidade, que eram as plataformas 2.5D, com puzzles onde usamos os inimigos derrotados pra avançar. E tinha também o famigerado pulo duplo que não pode faltar em jogos de plataforma, além de você precisar resolver diversos quebra-cabeças. Aqui a gente controla o Clonoa, que é um simpático gatinho misturado com um coelho, que viaja através dos mundos dos sonhos. Esse segundo game, ele chegou no Nintendo Switch em 2022, dentro daquela coleção Clonoa Fantasy, que contém os dois primeiros jogos da série totalmente repaginados, sendo praticamente um remake dos dois jogos. Além do visual refeito, que ficou bem bonito, o título conta com a galeria de artes originais e trilha sonora pra poder acessar e ouvir, além de alguns outros recursos de gameplay. Mas no geral, são os mesmos jogos. Mega Man X7 carrega até hoje o estigma de ter estragado a série X, que começou lá no Super Nintendo, trazendo uma proposta de um Mega Man mais maduro e de ação mais frenética, e recebendo sequências até chegar ao PlayStation 2, que foi o caso das coletâneas, o Mega Man X7 e também o X8. O sétimo jogo acabou desagradando muito os jogadores, por mudar muita coisa em relação aos jogos anteriores, como jogabilidade 2.5D e sessões totalmente 3D, o que não combinou nada com o Mega Man X. Fora então a quase ausência do protagonista X, né? Você vai lá e compra um negócio que chama Mega Man X7, você quer jogar com o Mega Man e o que acontece? Não, você vai jogar com o Axel aqui. É uma palhaçada, parece até que você foi enganado, tá ligado? Na hora que você saiu da vendinha lá pra comprar o jogo. E por causa de todo esse fracasso, a sequência, o Mega Man X8, acabou sofrendo com um impacto muito negativo do Mega Man X7, que afastou muito os jogadores e deixou esse último game da franquia no limbo, apesar de ser um bom jogo, tá? Eu joguei, depois que você joga o X7 e o X8, meu amigo, é maravilhoso. Se ele fosse 2D como os games mais antigos, ele seria perfeito. Inclusive tem um fã refazendo uma versão de make do X8, como se ele fosse uma versão de PlayStation 1, Super Nintendo, tá ligado? Tá ficando super legal. Eu era um daqueles caras que tinha um certo preconceito com o X8, mas depois de ter zerado do X ao X8, eu posso falar pra vocês que ele é até um pouco mais divertido do que o X6, tá? Em alguns aspectos. Aquele visual em 3D incomoda um pouco, mas é divertido. Mas a boa é que ambos os jogos, não o X7, né? Tão bom assim, podem ser jogados no Nintendo Switch por causa da coleção Mega Man X Legacy, né? Que traz todos os jogos da franquia principal, desde o primeiro ao X8, trazendo modos extras de dificuldade, mais coisinhas no museu pra você relembrar a história, ver algumas artworks, ideias descartadas, que é bem legal. Além disso, então, você vai poder jogar o X do Super Nintendo, né? Todos os jogos da franquia diretamente do Switch. Mas como se trata de PlayStation 2, a gente meio que burlou aqui, só pra colocar o X7 e os X8, mas se você quiser matar aquela saudade do X ao X6, pode ir fundo que é muito bom. Vão me chamar de louco aqui, mas o primeiro Onimusha lançado pro PlayStation 2 em 2001, pode ser considerado uma sequência espiritual dos primeiros Resident Evil, ou como muita gente chamava na época, um Resident Evil de Samurai, pois se trata basicamente da mesma jogabilidade dos primeiros jogos de zumbi da Capcom, com uma temática de Japão feudal, onde controlamos o Samanosuke, que é um guerreiro samurai que precisa salvar a princesa Yuki, com a ajuda da ninja Kaede, e enfrentar os demônios em um grande palácio. A versão de Nintendo Switch, lançada em 2019, traz uma resolução em HD, com ótimo visual e uma atualização dos controles, que antes era no estilo tanque, né? Que você tinha que ficar girando ali o personagem, e depois decidir a direção, que é algo totalmente impraticável hoje em dia, e essa versão também conta com melhorias no áudio, com dublagem totalmente refeita, e a opção de áudio original em japonês. E infelizmente nada de legendas em português, tá? Foi mancada da Capcom aqui. Porém, o game não traz conteúdos extras, sendo praticamente o mesmo jogo lá de 2001, mas ainda vale muito a pena, porque afinal é Onimusha, né? Por muito tempo, a franquia Metal Gear foi quase sinônimo de Playstation, mesmo ela não tendo começado por lá. E isso ficou mais evidente na geração do Playstation 2, com os lançamentos do Metal Gear Solid 2 e 3, que fizeram muita gente querer comprar um Playstation 2, pra poder se esconder em caixas de papelão, ou perder longas horas assistindo aquelas cutscenes clássicas. Definitivamente, foram jogos que fizeram história no Playstation 2. Em 2023, pra nossa alegria, a Konami decidiu abrir a porteira e relançar praticamente todos os jogos da franquia, começando com o Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1, que traz todos os jogos, desde os originais de MSX, até o Metal Gear Solid 3 Snake Eater. Fora a boa quantidade de conteúdo extra, a versão de Metal Gear 2 e 3 no Switch são baseados na remasterização em HD, que foi lançada em 2012, naquela versão que chegou pro Playstation 3 e Xbox 360. Porém, diferente dos outros consoles, a versão do híbrido da Nintendo sofre por não rodar a 60 FPS, infelizmente. Algo que o Switch seria extremamente capaz, tá? De qualquer forma, vale a experiência pra quem tem um console e quer entrar de cabeça na saga do Snake. Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1 Okami é um daqueles casos em que apesar do jogo ser considerado uma obra-prima, infelizmente não teve vendas o suficiente pra virar uma grande franquia. Lançado em 2006, Okami é o tipo de jogo que quem teve Playstation 2 e jogou na época dificilmente esqueceu. Seu visual extremamente marcante que imita as artes tradicionais japonesas e aquela mecânica super criativa do pincel celestial onde a gente poderia desenhar na tela e alterar a realidade dentro do jogo fazem dele um dos maiores títulos do Playstation 2 e da Capcom. E uma das melhores coisas do relançamento em HD pro Nintendo Switch é que parece que o jogo foi feito pra esse console aqui. Jogando ele na TV podemos usar o controle de movimento pra usar o pincel durante a gameplay. No modo portátil podemos usar o toque na tela pra fazer os traços e desenhos pra deixar aquela experiência praticamente perfeita no console. Talvez vocês não saibam mas aquela série bem famosa hoje em dia Persona nasceu como um spin-off da franquia de RPGs Shin Megami Tensei mas ao que parece ela está ficando mais popular do que a própria série que deu origem. Os primeiros jogos dessa franquia saíram no Playstation 1 tendo as sequências 3 e 4 lançadas pro Playstation 2 em 2006 e 2008 respectivamente e seguindo também aquela forma social e de relacionamento com a jogabilidade tradicional dos RPGs japoneses que eram cheias de dungeons e batalhas por turnos. E na história sempre temos estudantes do ensino médio que se envolvem em mundos paralelos e temas bem pesados como mortes, assassinatos mas sempre com um tom animado e com muitas trilhas sonoras marcantes também. E sem contar o seu estilo de arte que é praticamente um anime. Agora, as versões de Nintendo Switch saíram em 2023 sendo o Persona 3 baseado naquela versão que saiu pro PSP que infelizmente teve alguns conteúdos cortados e o Persona 4 sendo a versão do Golden do PS Vita que esse sim é mais completo e melhorado. Tales of Sinfonia foi o primeiro jogo da franquia Tales em 3D que foi lançado originalmente pro Gamecube em 2003 e sendo lançado depois pro Playstation 2 somente no Japão em 2004. Assim como os outros jogos da série Tales temos um sistema de batalhas diferenciados se comparado aqui com os outros RPGs japoneses com batalhas praticamente em tempo real. E a partir desse game aqui os combates se transformaram quase que em momentos de hack and slash que somada aos sistemas de gemas de habilidades nesse jogo nos permite criar combos e ataques combinados com outros membros do grupo durante a gameplay o que dá uma boa variada na jogatina. E se tá nesse vídeo é porque ganhou uma versão pra Nintendo Switch que foi o Tales of Sinfonia Remastered que praticamente não traz nada de novo além da resolução em HD rodando em humildes 30 FPS sendo que a versão de Gamecube rodava em 60. Então assim aqui foi mancada também né podia tá rodando melhor aí mas fica de curiosidade aqui pra vocês. E não tem como né o Switch se tornou o mesmo a casa dos RPGs e mais uma vez o Playstation 2 é representado no console da Nintendo através de outro jogo do gênero que é o Grandia 2 lançado pro Playstation 2 e Dreamcast em 2002 que veio no auge dos RPGs japoneses dos anos 90 e 2000. O game ele traz jogabilidades clássicas dos RPGs japoneses com exploração de mapa dungeons e personagens e história no estilo anime. Mas o seu destaque também fica por conta do seu sistema de batalha onde temos uma barra que funciona como uma linha do tempo pra todos os personagens em batalha e cada ação interfere na ordem em que cada personagem irá agir. Algo que foi utilizado inclusive no Shield of Light o que adicionava um nível bem alto de estratégia pra cada combate. O game chegou no Nintendo Switch em 2019 através do grande HD Collection que traz os dois jogos da série em HD e infelizmente essa versão também não acrescenta nada pra experiência do jogo. Pior, o game sofreu aqui alguns bugs e mau desempenho no híbrido da Nintendo. Apesar de ainda valer a pena principalmente pra quem quer conhecer esses jogos a série grande a merecia muito mais, viu? Outra coisa que fez muito sucesso no Playstation 2 foi aqueles jogos no estilo Hack and Slash a gente teve o Devil May Cry teve também o God of War quem lembra aí do Ghost Rider o motoqueiro fantasma que parecia uma cópia misturada do Devil May Cry mesmo e de God of War mas era da hora. E pra fortalecer essa biblioteca nada melhor do que um jogo do Star Wars seguindo essa mesma linha que foi o Star Wars The Force Unleashed que é essencialmente um Hack and Slash da franquia de fantasia espacial se passando entre os episódios 3 e 4. Em jogabilidade aqui o game segue aquela fórmula de esmagar os botões e combos com sabres de luz além de uma árvore de habilidades pra você aprimorar o seu personagem. Ele recebeu diversas versões em seu lançamento original lá em 2008 incluindo aí o Playstation 2 só que a versão que chegou pro Nintendo Switch é na verdade um port da versão do Nintendo Wii que traz aqui o recurso do multiplayer local pra batalhas mano a mano também presentes nesse relançamento de 2022 no resto é o mesmo jogo lá de 2008 mas e aí você lembra de algum outro jogo de Playstation 2 que também saiu pro Nintendo Switch comenta aqui embaixo pra gente aumentar essa lista e ajudar as pessoas que estão interessadas em pegar esse console da Nintendo se você curtiu esse vídeo fortalece deixa o seu joinha inscreva-se no canal aqui pra eu saber se você tá curtindo o nosso conteúdo fechou? e dá uma ligada nesse vídeo onde eu mostro pra vocês um Nintendo Switch que eu comprei na China e fui praticamente enganado você vai curtir eu vou indo nessa um grande abraço valeu e tchau tchau e tchau